Irmãos, para notar de coronavírus, não lavamos sempre com sabão, com licívia ou gel desinfectante, não afastar de cálculo intestinal. Irmãos, para notar 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 de cálculo intestinal. Amém. Deus te oitano, cumprindo, cubo manta sagrado. Não evita, com outro mão, em primeiro lava a mão com sabão. Não evita, de agrupa na bancada festecinhos, não, não. Não evita, com outro mão, em primeiro lava a mão com sabão. Não evita, de agrupa na bancada festecinhos, não, não.